Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Confiram a pauta da sessão camarária desta semana. Mutirão de limpeza contra dengue continua na zona leste. Vereadores foram conferir o trabalho das equipes. A vacina contra a gripe é ampliada para novos grupos nesta semana. As salas de vacinação atendem diariamente até às 17 horas. Boletins confirmam aumento nos casos de covid e de dengue em Tupã. De covid foram 52 novos casos em apenas 24 horas. E dengue se aproxima dos 2 mil casos. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Música Abrimos essa edição levando até você que nos acompanha a pauta da sessão camarária desta semana. Na pauta da sessão camarária desta semana, entra um projeto de lei de autoria do vereador Nia Fresneda, que se aprovado, prevê a obrigatoriedade de utilização de máscaras de proteção descartáveis em todos os estabelecimentos e atividades do município de Tupã, que trabalhem com preparo, manuseio e produção de alimentos. Do prefeito entram dois projetos. Um projeto que traz alterações na lei que criou a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, o JARI. Outro projeto autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 833 mil do governo do estado para a construção do espaço de saúde na Vila Barca. Os vereadores apresentaram 12 indicações com pedidos ao prefeito e secretários, deputados estaduais e federais, além de órgãos dos governos do estado e federal. Quatro moções de congratulações também foram apresentadas e, na ordem do dia, para discussão e votação, dois projetos de lei do prefeito. Um projeto que, se aprovado, autoriza a retomada pelo município das concessões de uso temporários e perpétuas em abandono ou estado de ruína sobre carneiras e jazigos do cemitério de Tupã, que estejam sob a titularidade de particulares. O projeto também implementa a construção de túmulos verticais. O segundo projeto trata sobre a criação e procedimentos para apuração de responsabilidade extra-contratual de pequeno valor em atos realizados na Prefeitura. Os vereadores ainda ocupam a tribuna para falar sobre suas ações parlamentares. Lembramos, toda segunda-feira, às 8 da noite, você acompanha ao vivo a transmissão da sessão pela TV Câmara de Tupã e também por meio das nossas redes sociais. O mutirão de limpeza contra a dengue que está sendo realizado pela Prefeitura desde a última semana continuará na Zona Leste durante esta semana, devido ao tamanho da região e o número de ações a serem realizadas na região da cidade, que concentra praticamente 50% dos quase 2 mil casos de dengue registrados em Tupã neste ano. Durante as atividades, alguns vereadores foram conferir o trabalho das equipes. As imagens são de Cláudio Emer Lima. Acompanhe. Tupã já tem praticamente 2 mil casos confirmados de dengue e 4 mortes suspeitas de terem sido provocadas pela doença. Buscando reduzir o ritmo de novos casos, a Prefeitura está realizando um mutirão de 30 dias por toda a cidade, iniciado no dia 12 de maio. Começou pela Zona Leste, que concentra 50% de todos os casos. São 3 frentes de trabalho, roçada quadra-quadra, coleta de materiais inservíveis e pulverização das residências. São 60 pessoas atuando, com apoio de 14 caminhões e 7 tratores. Vereadores estiveram acompanhando um dia de mutirão. Antes da saída das equipes, é servido um café da manhã. Segundo os técnicos da Prefeitura, a expectativa é de que estas ações diminuam o surgimento de novos casos e incentivem a população a eliminar focos da dengue em suas residências. Um resultado muito positivo, foi muito bem recebido pela população. Já tiramos aproximadamente 50 caminhões de material inservível, aproximadamente 120 funcionários, quase 20 caminhões entre Prefeitura, entidades privadas, clubes de serviço, enfim, todo mundo com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os funcionários que estão empenhados, os líderes, os chefes de setores que ajudaram na organização, os secretários, a indicação dos vereadores, enfim, todos num só propósito, num só objetivo. Veja bem, nós passamos um dia antes, dois dias antes, com um carro de som avisando, o pessoal falando do cronograma, e aí o pessoal coloca esse material para fora, a gente passa, recolhe, desde que tenha algum idoso, alguma idosa, algum aposentado que não conseguiu colocar esse material para fora, a gente entra na residência, com o apoio da assistência social, enfim, com o apoio dos laudos, tudo correto, a gente entra, recolhe esse material, então se tem alguém aí que não tem condições de colocar esse material para fora, às vezes mora sozinho, né Rogério? Pode entrar em contato conosco, nós estamos indo. É, o resultado, pelo que a gente tem visto, acompanhado os caminhões, bastante lotado, a população tem feito a sua parte de eliminar esse, todo tipo de material que está guardado no seu quintal, que pode atrapalhar a questão da dengue, a questão do escorpião, as questões das estimaniose, então tem que aproveitar, a Prefeitura está dando essa oportunidade para que as pessoas limpem os seus quintais, está fazendo o repasse aqui nessa região do Jamil e João Paulo, né, que vai até ali na parte do Sumaré, para que a população realmente possa estar se conscientizando e participando dessa ação que a Prefeitura Municipal está fazendo com o apoio do Poder Legislativo, de Tupanga, a Câmara está sempre parceira da gente. Trabalho muito positivo porque nós recolhemos muitos e muitos materiais inservíveis, né, materiais esses que vão dificultar a poliferação do inseto, que é o grande causador da dengue em todo o município de Tupã, e a gente preza para que a população continue nos ajudando, não só nesse bairro que nós estamos fazendo, mas como toda a nossa cidade aí, para que a gente possa ter êxito em todos os locais que nós estivermos passando e recolhendo todos esses materiais inservíveis. O vereador Paulo Henrique Andrade esteve com as equipes e lembra que ainda em 2021, no mês de outubro, fez uma indicação ao prefeito pedindo a realização do mutirão, o que, segundo o vereador, poderia ter evitado tantos casos como se observa agora. A gente fica feliz por um lado, por ser ouvido, mas a gente fica triste também, porque sabe que se esse trabalho fosse realizado na época certa, em outubro, quando a gente pediu, fez a indicação, conversou, e agora nós estamos vendo esse trabalho acontecendo, a gente sabe que talvez não teríamos esses quatro óbitos que a gente já tem suspeitos na cidade, a gente não teria esses 1.500 casos, tantas pessoas tendo que procurar a UPA, procurar a Santa Casa, aí sobrecarrega todo o sistema de saúde e a gente sabe que, infelizmente, quando a gente não tem um planejamento, quem sofre é a população que paga os impostos tão difíceis aqui da nossa cidade. Rogério, eu venho principalmente valorizar o trabalho do servidor, porque às vezes a gente vê políticos tirando foto, tirando selfie, fazendo coletiva de imprensa e achando que isso é algo fora da curva. Algo fora da curva é trabalhar, é fazer a coisa acontecer na ponta. Depois que fazer coletiva de imprensa, quando a cidade já tem milhares de casos suspeitos, fora os casos não notificados, porque a gente sabe que a família que tem uma pessoa com dengue e o restante está com os mesmos sintomas, não vai fazer o exame da dengue. Então, assim, o número de casos é bem maior e o que nós estamos fazendo aqui é prestigiar o trabalho do servidor. E eu gostaria também de agradecer a todas as secretarias envolvidas, a Câmara Municipal, a indicação do pastor Eliezer, do vereador Paulo Henrique. Nós mandamos uma lei para a Câmara Municipal, os vereadores aprovarem unanimidade. Nós estamos trabalhando com saúde pública. As pessoas podem acabar falecendo por causa da dengue, então é algo extremamente importante. Nós queremos preservar a vida e nada melhor do que essa fiscalização ser mais rígida. O vereador pastor Eliezer, que também é autor de uma indicação pedindo a realização do mutirão, e o presidente da Câmara, vereador Eduardo Chigueiro, estiveram conferindo o início de mais um dia de mutirão contra a dengue em Tupã. Nós estamos hoje no terceiro dia dessa ação, o mutirão de limpeza na nossa cidade. O Paulo Henrique fez essa indicação e nós trabalhamos juntos, cobrando o executivo para que pudesse fazer essa ação na nossa cidade, devido aos casos elevados de dengue que nós temos, muitas pessoas acometidas dessa moléstia, ficando internado, casos de falecimento de pessoas, suspeito de dengue. Então, nós pedimos para que o prefeito fizesse, ele atendeu. Já fica aqui o nosso agradecimento ao prefeito Caio, ao Renan, nosso vice-prefeito, que nos ouviu e viu realmente a necessidade que tinha de fazer essa força-tarefa. É um trabalho também da Câmara Municipal, a gente cobra o executivo para que possa fazer aquilo que precisa ser feito, principalmente a dengue, que tem sido um problema muito sério esse ano na nossa cidade. Então, a prefeitura está fazendo, nós estamos contentes porque a gente vê, aqui a gente está acompanhando todos os dias de manhã aqui, e vemos realmente uma união de secretarias, também vemos a iniciativa privada, alguns caminhões da iniciativa privada, ajudando e apoiando esse mutirão, que eu tenho certeza que após esse mutirão, a nossa cidade vai ter uma queda aí muito grande nesses casos, e por que não dizer realmente partir aí para zerar a questão da dengue na nossa cidade. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito Caio, o vice Renan Pontelli, todas as secretarias envolvidas, principalmente a Secretaria de Saúde, preocupado com essa onda que está tendo de dengue no nosso município, e a prevenção, já conseguindo fazer esse trabalho em todas as casas, começando aqui no bairro Jamil do Alib, um trabalho do primeiro secretário, o pastor Eliezer, também do vereador Paulo Henrique, fez a indicação, a solicitação para o nosso prefeito Caio, onde está sendo atendido e fazendo essa força tarefa. Além da prefeitura, nós estamos contando com a iniciativa privada, que as empresas disponibilizando os caminhões para estar coletando esses materiais nas residências, e também a Sabesp fazendo a sua parte, contribuindo com a nossa população, o tiro de guerra. Gostaria de agradecer a todos os colaboradores que vêm desenvolvendo essa ação para estar combatendo a dengue no nosso município. É possível pelo site da prefeitura saber quando o mutirão da limpeza irá passar em cada bairro. O endereço eletrônico é tupa.sp.gov.br. É um trabalho muito importante a realização desse mutirão. Ele tem dois fatores que são fundamentais. Primeiro, é a limpeza da cidade que realiza a retirada de materiais inservíveis. Ele serve para dengue, também para o escorpião, para leixemaniose, ou seja, ajuda a população a fazer a limpeza dos seus quintais, a manter a cidade melhor. Primeiro, também a questão dos lotes, terrenos, áreas que muitas vezes têm mato alto, traz tanto problema e que agora também está sendo aí trabalhado nessa questão do mutirão. E o segundo ponto é a mensagem que passa a população. Quando a prefeitura trabalha, orienta, coloca as equipes na rua, nebulização, o próprio morador se sente também na obrigação de fazer a sua parte, de limpar a sua casa, de cobrar do seu vizinho, de manter o seu quintal limpo. Então, tem uma função muito importante. Agora, os casos não diminuem de um dia para o outro. Nós temos aí quase 2 mil casos, a média de 80, 90 casos por dia. Então, nós temos um mês de mutirão, provavelmente daqui a um tempo, com a chegada do frio também, diminuem os casos e a chuva também vai parar. Então, tudo está contribuindo para que a gente pare com os casos de dengue. Então, é importante sim esse mutirão e todas as ações que estão sendo realizadas. Vamos ver depois do intervalo. Vacina contra a gripe é ampliada para novos grupos nesta semana. As salas de vacinação atendem diariamente até às 17 horas. E boletins confirmam aumento nos casos de covid e de dengue em Tupã. De covid, foram 52 novos casos em apenas 24 horas. E a dengue se aproxima dos 2 mil casos e pessoas internadas. Nós voltamos em instantes. Nós voltamos. Deיא 간ítica... Música 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 Legenda por Sônia Ruberti